Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BudaGames você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BudaGames na área trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês E hoje pra falar sobre Ghost of Tsushima exatamente e downgrade Muito tem se comentado a respeito de um downgrade monstruoso no game Que teve ontem a sua gameplay aberta para o grande público no State of Play Realmente impressionou, eu acho que vem forte como um dos jogos, na minha opinião, classificados para Game of the Year Impressionou de muitas formas que eu vou falar aqui ao longo do vídeo Mas muito é comentado realmente a respeito de um downgrade De que realmente o jogo não parece tão bonito como foi mostrado lá em 2017 na PGW naquele momento Vamos comentar a respeito disso tudo Vou falar o que eu concordo com o que tem sido dito e o que eu não concordo Vou falar a respeito também de outros atributos de gameplay do que eu achei em geral do jogo E vou, claro, dar a minha opinião Lembrando que aqui eu só trato da minha opinião, não trato da opinião de todo mundo E não consigo agradar a todo mundo, perfeito? Então, caso você já tenha curtido esse vídeo, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, após o primeiro que se inscreve E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém Então, bora lá! E bem, meus amigos, ontem a gente teve finalmente a gameplay de um dos jogos que tem sim sido mais esperados por todo mundo Ghost of Tsushima, desde que foi realmente anunciado, ele foi uma comoção A gente tinha naquele momento outros jogos do estilo samurai que também estavam sendo esperados Como New York 2 e o próprio Sekiro, que foi um sucesso absurdo Tanto que foi Game of the Year no ano passado, em 2019 E então, a comoção foi enorme A gente naquele momento, a gente não sabia quanto tempo que ia ter que esperar Mas em nenhum momento eu pensei que seria até 2020 Realmente foi uma espera longa e uma espera que me deixou afoito, vamos dizer desse jeito Porque eu esperava algo de 2018, mas tardado em 2019, achava que ele ia sair perto ali de alguns outros jogos Um pouco depois do God E saiu bem depois, a gente tá falando de 2020 Esse jogo vai sair em junho ainda E a gente ainda tá esperando pra ele ser lançado Mas ainda foi realmente ter uma gameplay longa dele, né? A gente teve um teaserzinho lá em 2017 A gente teve uma coisinha nova ali em 2018 durante E3 A gente teve depois um story trailer que foi lançado Mas realmente algo parrudo, algo que a gente pode pegar e abraçar, demorou E quando a gente começou a ter cada vídeo novo revelado Uma vez mais era falada a palavra downgrade Ghost of Tsushima está sofrendo diversos downgrades Ghost of Tsushima tá sendo muito enfeiado, vamos dizer assim Ghost of Tsushima não lembra aquele jogo de 2017 Eu vou ser bem honesto com vocês e bem direto O cara que fala que esse jogo é feio, ele é retardado Ele tem probleminha, ele tem esquizofrenia Falar que o Ghost of Tsushima é feio é muito complicado Chega a ser ridículo, chega a ser esquizofrênico O cara que faz isso é um babaca Esse jogo não é feio Esse jogo pra ele ser feio, ele teria que ficar 10 anos na geladeira E ser lançado daqui 10 anos sem nenhuma melhoria gráfica Aí ele poderia ser considerado feio pra daqui 10 anos Em 2030 Se ele fosse lançado como jogo lançamento em 2030 Talvez ele fosse considerado feio Mas agora, se ele fosse lançado daqui 2, 3 anos Creio eu, ele ainda seria um puta de um jogo bonito O jogo é muito bonito O jogo é fotorrealista O jogo utiliza a fotogrametria de uma maneira excelente O jogo é maravilhoso O jogo é muito bonito Mas é claro também que se a gente pega aquele trailer de 2017 Aquele trailer era mais bonito E eu acho que é algo que todo mundo Nessa altura do campeonato devia estar acostumado Porra! Fim de ano de curso E vocês não estão acostumados que a primeira footage O primeiro teaser, o primeiro trailer Sempre vai ser mais bonito Porque eles estão utilizando a máquina da NASA Eles não estavam rodando aquela bagaça ali Num PS4 Eles estavam rodando aquilo lá numa máquina da NASA Quando eles mostraram aquele primeiro footage Essa é a minha ideia Só que eu acho que você pode reclamar Caso o empobrecimento Caso o trabalho seja mostrado Lá em 2017 Seja tipo 20 vezes melhor Aí eu acho que você deve reclamar Enten por exemplo Enten ele não é um jogo feio Ele não é um jogo feio Você reclamar de Enten graficamente É um pouco de burrice Reclame de Enten pelo tanto de conteúdo Que eles prometeram lá em 2000 E coquinho Que eu não lembro agora a data Do primeiro trailer na E3 E que eles deram em 2019 Aí sim Reclame do cataclisma que a gente tinha Que aí sim graficamente era belíssimo Durante a E3 E olha o que eles apresentaram Em agosto de 2019 Aí sim Você pode reclamar se a gameplay for travada Se tiver brincada Se o FPS for muito baixo Se ele realmente está bugado Aí ok Comparado ao que eles mostraram Durante a PGW Mas agora Quando você fala de gráficos É claro que sim Na minha visão ocorre um downgrade Mas não torna o jogo feio Eu consigo ver por exemplo Toda aquela vegetação Toda aquela Aqueles pássarozinhos Toda a folha O ar Continuam belíssimos É um nível Que eu jamais esperaria Que talvez Essa geração chegasse Porque se a gente for lembrar Dos jogos Dos primeiros jogos Chegaram lá em 2013 Dessa geração Que era o que? A gente tinha Rising Sun of Rome A gente tinha Infamous Second Sons Eram jogos Que comparados a isso Comparados a isso Eu cheguei a pensar Eita Não vamos chegar nesse nível E olha onde a gente tá Esse Ghost of Tsushima Assim como outros jogos Que tem sido mostrados São maravilhosos E fica até difícil De acreditar Que isso vai chegar Pra essa geração ainda E agora Um monte de nego Igual o Voxel O Voxel fez um vídeo Que pra mim foi totalmente Sensacionalizado Toda no nome aos bois E não é pra hatear os caras Mas foi Tratou um downgrade Como se fosse quase que Imperceptível Conseguir perceber Que era o mesmo jogo E não Existe um downgrade Existe um downgrade Mas falar que o jogo É feio Não é O jogo continua sendo lindo O jogo continua sendo Fotorrealista O combate de espadas Conseguir ver realmente O... A gente sente O choque O choque Seja quando a gente Salta de um cavalo Seja quando a gente Se desloca De certa forma Seja quando a gente Joga um objeto Seja quando a gente Atravessa um personagem Seja quando a gente Se defende Ou dá um parry Tudo isso Eu consegui perceber De maneira Que eu jamais pensei Olhem os primeiros Jogos dessa geração E olhem a evolução Que tivemos Volto a dizer Aquela primeira Gameplay da PGW Aquele primeiro teaser Da PGW Graficamente É inegável Que era mais bonito É inegável Algumas coisas Porque outras coisas Também está igual Outras coisas Estão muito parecidos Só que a gente Tem que entender Que não estão Rodando na mesma plataforma Nada me convence Que aquela Gameplay Aquele teaser De 2017 Foi rodado no PS4 Não foi rodado no PS4 Porque lá não foi rodado Porque eles não Produzem o jogo no PS4 Eles não conectam Um mouse E um teclado Ali no PS4 Começa a criar Dentro do PS4 Não Eles criam no PC E eles não tinham razão Para mandar aquilo Para um PS4 Naquele momento Porque ainda era Um teaser Pré-renderizado Vocês querem comparar Coisa pré-renderizada É qual querer Comparar cutscene Com gameplay Poxa Isso é bizarro Isso é bizarro E na verdade Isso é um prato cheio Para aqueles Mimisentos Que gostam De criar Guerra de Console Eu não estou dizendo Que você não pode Reclamar Caso você veja Que o jogo Está mais feio Tu pode reclamar O que eu estou falando É que é um prato cheio Para aquele que gosta De fazer guerra De console Porque infelizmente Todo santo título Que foi exclusivo De uma plataforma Ou de outra Vai gerar esse mimimi E esse hate todo E não é só Para o lado Playstation não Quando rola um Exclusivo da Nintendo Exclusivo da Xbox Também tem um mimimi De outras partes Só que isso Já está ficando chato Porque um jogo Lindo desses Um monte de gente Está fazendo hate Em cima Xingando Falando uma abobrinha Porque falar Até papagaio fala A gente sabe Muito bem disso Para que? Para conseguir Meio que Tirar a vontade Do grande público De jogar Hatea Hatea Um monte de gente Que não tem argumento nenhum Repete como se fosse Papagaio E aí pronto A gente tem um hate Em cima de um jogo Manchete Ghost of Tsushima Tem um downgrade Horrível E é isso que a gente Está lendo Olha o Reddit Olha alguns fóruns Olha alguns sites O que tem se falado No meio Daquela gameplay No meio daquele trailer Maravilhoso De ontem O que tinha de gente Falando de downgrade Poxa O cara nem está Prestando atenção direito Na gameplay Mas já conseguiu Ver um downgrade Cinco segundos De gameplay Não tínhamos Cinco minutos De vídeo E os caras Estavam falando De um downgrade Enorme Que tinha estragado O jogo Que era uma propaganda Enganosa Que era mentira Olha onde a gente Está chegando Olha o quão chato Está ficando A indústria dos games Olha o quão nojento Está ficando A indústria dos games Parece Uma tentativa É Inegável Inegável De querer destruir jogos A preço de nada Volto a dizer Existe Realmente Um downgrade Existe Mas não do jeito Está sendo falado Onde estão tratando O jogo Como se ele fosse Agora um mapinha De massinha E uns bonequinhos De massinha Comparando com Minecraft Eu vi gente Botando meme De Minecraft Pô Pelo amor de Jesus Como assim Cara Como assim Isso não existe Está ficando feio Está ficando nojento Está ficando Chato Realmente Essa é a discussão Que a gente vê A gente vê Fóruns A gente vê Sites sérios Criando vídeo Para falar sobre isso Mas não de maneira Série E sim Sensacionalista Mas não de maneira Que realmente Aborde O porquê Talvez Dessa Queda De rendimento Porque a gente Devia tratar isso Por que Talvez Está desse jeito Será que não é Porque o videogame Já está funcionando No talo Será que é O que realmente Falta Pode ser Esse jogo Provavelmente Ele será um jogo Será não É um jogo Que vai sair Também para o PS5 Como ele vai estar No PS5 Tu acha que é plausível Querer o mesmo rendimento No PS4 Que o PS5 Só comparar os jogos De PS3 E o PS4 Eles têm o mesmo rendimento Tu acha que se o jogo Sai no Xbox One Hoje Ele vai ter o mesmo rendimento Que no Xbox Series X E eles não procuram Essas respostas E sim Começa a falar Abobrinha Falando justamente O que Downgrade Jogo Lixo Propaganda Enganosa Parece um bonequinho De posto Que começa Eu vou ver Tá muito feio Esse jogo Não sei Que coisa Não sei Onde que estão Os argumentos Onde que vocês Me mostram Que realmente Esse jogo Tá feio Porque ele não Tá E o melhor Que sempre Esses vídeos Não tem gameplay É só uma pessoa Falando Porque claramente Se botasse a gameplay De fundo Igual eu tô fazendo Aqui Vocês conseguiriam Perceber que Feio Ele não tá Bom Comentem aí A respeito Disso tudo Que eu falei O que vocês acharam O Downgrade No caso Tornou o jogo Injogável Pra vocês Como estão dizendo Tornou Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece O seu like Se tu ainda Não é inscrito No canal Pôs Esperando que Se inscreve E não esquece De clicar no sininho Porque o YouTube Não traga vídeo Pra ninguém Então Falando Aquele abraço E fui Tornou